Oi gente, mostrando aqui a vocês também, sarapatel gente, eu tô com dois tipos de sarapatel, ó, esse aqui, sarapatel de bode, né, diferença é quase nenhuma, a diferença é só a carne mesmo, e esse aqui é o de porco, deixa eu botar aqui, vou colocar aqui na vasilha pra mostrar pra vocês, que essa cola tá só grata. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá gente? Deixa o seu like pra ajudar aí o canal, compartilha o seu vídeo. Olha, esse aqui é o sarapatel de porco, que eu vou escaldar, preparar pra fazer agora pra amanhã, tá? Agora deixa eu despejar esse de bode. E comprei só um quilo do de bode, e comprei dois quilos do de porco. Porque o de bode, é, pra fazer experiência. Ó, eu nunca vendi, não sei se o povo vai aceitar bem, né? Tem que ir devagar pra não perder nada, né gente? Olha o de bode. Ele é mais diferente, ó, ele é mais sequinho, né? Se vocês observar, deixa eu mostrar aqui, meu braço tá com defeito, não tem problema. Ó, o de porco ele é mais molhado, já o de bode, ele é mais sequinho assim, é mais central, centralizado aqui, ó. Tá vendo? Já tá bem limpinho. O de porco também, já tá todo limpinho, mas o de porco ele já é mais molhadinho, não sei como, que eu não sei dizer, né? Aí o que é que eu vou fazer? Escaldar, vou lavar todos dois aqui, tá? Dar uma lavada boa e escaldar, gente. Pra escaldar. Deixa eu lavar aqui, escorrer na... Aqui. Eu gosto de botar água pra ferver sem ele. Porque quando bota pra ferver demais, ele fica se manchando. Aí eu não gosto, eu gosto de lavar ele, dar essa lavada bem boa aqui, ó. Pra vocês verem, né? Tá vendo? Dar uma lavada bem boa. E bota a água pra ferver, só a água. Quando a água estiver fervendo, aí você joga ele dentro. Aí deixa eu passar só cinco minutos fervendo. Aí dá pra você dar uma escaldada boa com o limão, tá? Tem que colocar limão dentro. Tá bom? Que é só um pouco de água. Tá bom? 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 Enquanto o de bota escalda, gente, detalhe, eu tô fazendo com o formato de duas bocas, tá? Porque o meu, em seis, eu não consegui trazer ainda pra cá. No peso, né? Aí eu tô fazendo com o formato de duas bocas, por isso que demora fazer. Aí, ó, minha pipoca é a mesma coisa. Você dá uma lavada boa. Lavada valente mesmo, pra tirar esse sujeirinho aqui, ó. Até eu ficar saindo meia limpa aí embaixo. Não dá pra mostrar aqui pra vocês. Direita a água, tá? Ó, a água já tá bem clarinha. E o mesmo eu vou fazer com essa outra parte aqui, ó. E aí, ó. Ó, a mesma coisa faz com esse. Você não pode escaldar demais, não. Escaldar do sangue. Escaldar as coisas que são móveis, né? Tem pessoas que nem escaldam, sabe, gente? Eu gosto de escaldar porque... Fica mais limpinho, né? Quando você bota o tempero, chega a ficar aquele cheiro gostoso de limpeza. Vou despejar aqui mesmo. Vou despejar aqui mesmo. E aqui, quem vai primeiro é a água. Aqui, ó. Não fica limpinho, ó. Aqui você leva pra escaldar, tempera e bota pra refogar. É bom temperar, gente, sempre pra fazer ele de um dia para o outro, tá? Porque daí o tempero pega melhor e fica mais saboroso, tá? Então é isso, meus amores. Aqui é mais uma dica pra vocês. Beijo pra vocês. E vou gravar mais vídeo aqui pra vocês. Tchau.